E aí pessoal, tudo bem? Eu já vou chegar com o nome do capítulo porque ele é um pouco contraditório, mas o Flávio Augusto fala que é sim possível estar 100% do tempo entusiasmado. Por quê? Nossa, mas é um equívoco pensar dessa maneira porque a gente vive tanta coisa ruim, o transporte lotado, acordar cedo, é a marmita fria. Você está sendo muito negativo, cara, de verdade, e esquece disso. A jornada não vai ser uma estrada de tijolos dourados como no Mundo Mágico de Oz. A estrada é difícil, você vai pegar chuva, vai pegar ventania, você vai se deparar com situações desastrosas, você vai passar por desventuras. Mas calma, você quer a vitória, você quer aquele objetivo. Você está seguindo essa estrada de tijolos dourados por uma causa e quando você chegar nela vai valer a pena. Você não quer aplausos, você não quer as pessoas te elogiando. Todo mundo pode te elogiar. Nem todo mundo vai, mas muitas pessoas te elogiam, mas poucas acreditam em você e você também não está indo por elas. Você está indo por você, por uma vontade muito maior de mudar a sua vida e talvez, possivelmente, mudar o mundo. Bom, pessoal, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.